A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A LEIR ONLINE A ONLINE, sim, já tenho visto algumas coisas Mas tem tudo, tem tudo lá Vocês até dizem que a gente pode ir de bicicleta à VILHA À VILHA? Sim, à VILHA de MACOM É Com a ternurária, à vista daqueles senhores da VALILHA Aquele casal de VALILHA Ali a desfurtar Tem um mosquito no nariz Não Não vejo nada Agora desobres a direção Sai, sai, sai E, aí A VILHA É Então, está gostando? Ah, vindo ainda, afinal Esta parte era de gente ter vindo, era para aquilo, não era? Não. Era. Espera aí, que até se tem que achar a recordação. Não é? Exato. Olha, tem mais um restaurante da Colota. Aquilo, isso aqui é bom.